Oi! Resenha de produto nacional pra vocês, finalmente testei e trouxe hoje pra vocês a resenha do Morte Súbita da Lula Cosméticos que foi um dos produtos que vocês têm me pedido pra testar, assim, muito nos últimos meses lá no blog. Inclusive, quando eu comprei esse produto, pra que fique bem claro, eu comprei, eu não recebi esse produto da marca, tá? Quando eu comprei esse produto, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês as compras e os recebidos de produtos pra cabelo e eu pedi pra vocês comentarem qual produto que vocês mais queriam ver resenha. Então eu quero aproveitar esse vídeo pra agradecer imensamente pra vocês pelos comentários. Vocês pediram muito, todo mundo opinou, eu adorei essa nossa interação, eu espero que sempre possa ser assim. Eu sempre falo pra vocês, isso eu me sinto repetitiva, mas eu sempre falo pra vocês que essa é a parte do meu trabalho que eu mais amo, sinceramente, de todo o meu coração. A parte que eu mais gosto do meu trabalho é ter contato com vocês, é receber esse feedback de vocês, é ver vocês interagindo comigo quando eu peço. Isso, assim, isso é muito, muito gratificante e nem todo o dinheiro do mundo paga. Então, como não poderia ser diferente com toda essa interação maravilhosa, com todo esse carinho que vocês demonstraram por mim, eu trouxe a resenha que foi mais pedida por vocês, que foi o Morte Súbita da Lola Cosmetics. Antes de falar sobre a resenha, eu quero só dizer pra vocês que esse vídeo vai ficar um pouco compridinho. Eu fiz isso com a intenção de deixar o vídeo mais completo possível e a resenha do produto mais completa e, sei lá, mais proveitosa possível, pra que vocês pudessem ver no meu cabelo o resultado e no cabelo de uma outra pessoa. Por quê? Porque eu recebi vários comentários nesse mesmo post que eu perguntei pra vocês qual produto vocês queriam que eu resenhasse primeiro, me pedindo pra eu testar num cabelo realmente danificado e preferencialmente num cabelo descolorido. Dudu, teu cabelo não é tão danificado, tenta conseguir alguém que tenha o cabelo realmente bem danificado pra gente ver o resultado, pra gente ver se o produto realmente vai agir e tal. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás, consegui uma amiga minha que tá começando o processo de ficar loira, ela já fez luzes duas vezes e ela tinha o cabelo bem preto. Então, assim, o cabelo dela tá bem agredido, tá bem judiado e como ela realmente não tem o costume de cuidar, até agora a gente tá trocando umas dicas e eu tô ajudando ela pra ela começar a cuidar melhor do cabelo dela, eu aproveitei que o cabelo dela tava realmente bem esbagaçadinho, assim, pra mostrar pra vocês como o Marcos Sub teria agido no cabelo dela, tá? Então, por causa disso, tem duas aplicações nesse vídeo, tá? Eu poderia ter feito uma só, mas eu quis fazer duas pra mostrar pra vocês a aplicação no cabelo dela, pra vocês verem direitinho como eu fiz aplicando em alguém e principalmente a aplicação em mim, pra que vocês vissem como eu faço a aplicação, que não tem mistério nenhum, mas foi algo que vocês me pediram bastante pra eu mostrar como se aplica o produto, que eu já adianto que é muito fácil, mas pra que vocês pudessem ver como eu faço em mim, eu auto aplicando o produto pra que vocês pudessem fazer com a mesma facilidade em casa, tá? Então, eu falei aqui pra vocês o que a marca promete, tá? Nosso tratamento morte súbita é assim, ou você ama ou não conhece. Penetra nos fios sem pedir licença, acabando com os dias de cabelos secos e detonados, sem ter dó nem piedade. Ele não é ave maria, mas convenhamos, é cheio de graça. Perfumado, macio, gostoso e tão, mas tão maravilhoso que você vai rezar por uma morte lenta. Nem adianta, seus fios vão ficar espetaculares no piscar de olhos, numa morte súbita, mas cheia de prazer. Uau! 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 Então, ele tem 400ml e promete reparação total em apenas uma aplicação. E o melhor de tudo, ele é Paraben Free Formula, tá? O que significa que ele não tem parabenos e ele também não tem petrolá. O que é? É um tratamento de reparação total e instantâneo. É um milagre que recupera os cabelos danificados e com pontas duplas em uma única aplicação. O que faz? Fornece umidade, suavidade, maciez, antiquebra, proteção contra o calor, proteção UV, gerenciamento e força. Tudo o que seu cabelo precisa para se tornar saudável e sem falhas. Esse tratamento pode ser usado sozinho ou como base para outros produtos de styling. Então, ele vem nessa embalagem que tu... É tipo um sprayzinho aqui, muito legal de aplicar, tá? E ele é um leitinho, tá, gurias? Lá no blog vai ter a foto. Ele é um líquido meio leitoso, assim. Parece um leitinho mesmo. E ele tem um cheiro simplesmente sensacional. Eu queria que tivesse um perfume com esse cheiro. Eu ia comprar com certeza. Porque é simplesmente incrível. É um cheiro, assim, docinho, mas ele não é enjoativo e ele também não é super forte. Mas também não é suave daquele cheiro que a gente não sente quase, sabe? E o mais impressionante é que quando eu aplico esse produto, o ambiente onde eu aplico fica com o cheiro por dias. É incrível. Então, antes da aplicação, eu só vou falar rapidamente sobre a fórmula que vai estar completa lá no post do blog, tá? Então, o que mais me chamou atenção aqui, tá? É que eles colocam um ingrediente e, entre parênteses, eles colocam o que que isso faz, tá? Então, logo no primeiro ingrediente dele já tem a creatina, que aqui diz que proporciona condicionamento. Depois tem o Lipid Blend, tá? Que seria um blend de lipídios, assim, que é o linoleic acid, o squalene, o wheat germ extract e fosfolipides, tá? Que são lipídios que vão fornecer... Aqui diz que eles vão fornecer umidade, tá? Umidade, hidratação, fortalecimento, maciez, suavidade, brilho e resistência. Eles são componentes nutritivos, tá? Então, eles vão dar nutrição pro fio. Depois ele tem pantenol, que é provitamina B5, que proporciona o equilíbrio da umidade. E aí depois tem umas frasinhas em inglês e aí se envia a fórmula completa. Que aí tem várias outras coisas que eu achei muito legal. Ele tem óleo de coco, ele tem óleo de semente de jojoba, ele tem óleo de laranja, ele tem proteína hidrolisada de amêndoa, tem aloe barbadenes leaf juice, que é o extrato da folha de aloe vera. Tem creatina, pantenol, que eu já falei pra vocês. Mas, enfim, gente, é realmente muito, muito rica a fórmula desse produto, tá? E eu confesso que quando eu comprei eu não fazia ideia que a fórmula dele era tão boa assim. Eu comprei só realmente porque vocês estavam me pedindo muito. E é muito legal que vocês me peçam quando vocês querem uma resenha. Porque se eu vejo que tem bastante gente me pedindo, eu vou lá e corro atrás do produto pra testar. Bom, gente, então eu já falei demais, mas acho que todas as informações que eu falei pra vocês são úteis. Então, espero que vocês não se importem, tá? E agora eu vou deixar vocês com a aplicação do produto no cabelo da Joyce primeiro. E aí depois com a aplicação do produto no meu cabelo, tá certo? Eu espero que vocês gostem e vamos lá conferir a aplicação. Bom, então eu lavei o cabelo da Joyce com duas mãos de shampoo. Tirei o excesso de água com a toalha. E agora a gente vai pentear, desembarassar toda essa cabeleira. A Joyce tem muito cabelo e normalmente ele é liso. Mas a descoloração judiou muito do cabelo dela. Ele tava bem volumoso, bem armado. E bem poroso também, o que fez com que ele embarassasse bastante. E aí depois que eu penteei, eu borrifei o produto por toda a extensão dos fios e bem pouquinho na raiz dela também. Eu caprichei muito porque o cabelo dela realmente tava precisando bastante. Aí penteei com uma escova pra distribuir bem o produto nos fios. E garantir que todos os fiozinhos ficassem com o produto. Depois disso, a gente foi pro secador. Então eu usei um secador normal e sequei todo o cabelo dela. Depois de seco, a gente já notou que o cabelo dela tava um pouco mais macio. E aí eu dividi em algumas partes pra poder passar a chapinha. E eu passei várias vezes por mecha. Eu quis passar umas 10 vezes porque parecia que as cutículas do cabelo dela estavam bem abertas. E esse processo de passar a chapinha ajuda a selar as cutículas com o produto dentro. Então eu caprichei bastante nessa hora. Olha só como tavam as pontas dela antes. Tavam muito espigadas, muito rebeldes e bastante judiadas, assim. Então por isso também que eu caprichei muito. E aí fui passando a chapinha até a gente terminar todas as mexinhas. E gravei um takezinho do cabelo da Joyce antes do processo. Pra vocês terem uma noção de como a coisa tava complicada. O cabelo dela tava muito ressecado. O cabelo dela é liso, gente. Mas ele danificou de um jeito, por causa da descoloração, que ele tava armado. É impressionante o que a descoloração faz com o cabelo. E esse foi o resultado. Eu não vou dizer que o cabelo dela recuperou em uma aplicação. Porque isso não é possível, assim. Não seria possível devido ao dano que o cabelo dela tá. Mas deu uma diferença incrível. As pontas ficaram muito mais alinhadas. Os fios ficaram muito mais macios. E devolveu o brilho que o cabelo dela não tinha nenhum quando ela chegou aqui. Depois de uns dias ela lavou e me falou que o cabelo dela tava incrivelmente diferente. Muito, muito melhor. Então ela também super aprovou o produto. Bom gente, saí do banho. Estou num cenário diferente. Já tô gravando aqui numa parede do meu quarto, tá? Porque... Sei lá por quê. Mas me desculpem se tiver barulho. Porque a minha mãe tá ouvindo jogo ali na sala. E a minha mãe é um pouco surda, então... Bom, mas então vamos aplicar esse negócio de uma vez. Que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Ainda tem a parte do cabelo da Joyce. Então vamos lá. O sugiro, depois de lavar os cabelos com shampoo hidratante, retirar o excesso de umidade com o auxílio de uma toalha, borrife o mar de súbita total, reparação total, em toda a extensão dos fios com mais intensidade nas pontas. Então é isso que a gente vai fazer. Eu lavei meu cabelo, não lavei com shampoo hidratante, tá? Porque eu prefiro shampoo transparente, geralmente. E porque eu já usei esse produto umas 5, 6 vezes e não tem diferença de tu usar shampoo hidratante, shampoo transparente, enfim. Então eu acho que tanto faz. Pode usar o shampoo que tu tiver afim, tá? Eu vou usar esse aqui, que é o Cerocaída. É, Cerocaída. Que ele é um shampoo que eu tô testando, que é a base de estratos naturais, que combate a queda. Então como eu tô usando ele em toda a lavagem, eu usei hoje também. Poderia ter usado ele em um shampoo hidratante depois? Poderia. Mas preferi usar só esse aqui que eu acho que dá super certo, tá? Então eu vou pegar ele, ele tem essa válvulazinha aqui. E aí eu vou borrifar em todo o meu cabelo. Não precisa fazer miséria, porque vem 400ml, né gente? Então, eu dou uma exagerada. Eu aplico um pouquinho na raiz, tá? Dá umas borrifadinhas assim, mais despreocupadas. Porque como ele é só um fluidinho, eu não vejo maiores problemas. Aí depois eu pego uma escova e começo a pentear só pra espalhar bem o produto e garantir que fique... que pegue o produto em todos os fios, tá? Aí depois vem o passo 2, que com o auxílio de um pente, distribui de forma homogênea pra garantir o que cada fio foi que eu acabei de fazer. E o passo 3, que é após a distribuição de todo o produto, seca os cabelos com o auxílio de um secador e escova. Eu vou usar só o secador, porque eu não acho necessário usar escova, tá? Porque meu cabelo não é muito cheião, não é muito armado, não é muito cacheado, enfim, tá? Então vamos lá. Gente, sequei o cabelo, eu acho que vocês já notam que ele fica já com um aspecto diferente, né? Não sei, assim, eu percebo toda vez que eu uso ele, que já só depois que eu seco, assim, meu cabelo já fica bem mais macio do que normalmente ficaria, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que no dia que a gente faz o tratamento, tu não pode usar condicionador nem máscara, só o shampoo, tá? E aí até mesmo antes de eu fazer essa resenha, eu já recebi perguntas sobre a questão de o cabelo ficar ressecado e tal. Então como eu imagino que depois que a resenha for pro ar eu vou receber muito mais perguntas desse tipo, eu já vou responder. Então sim, o cabelo vai ficar ressecado, porque tu vai lavar ele só com o shampoo. Então até acho que aí, se tu tiver um cabelo muito ressecado, vale tu lavar com shampoo hidratante. Eu não tenho, então eu preferi lavar com transparente. E aí é só tu tomar cuidado, pente, é direitinho e tal. E aí quando tu aplicar o produto no cabelo, tu já vai sentir o teu fio, já vai dar uma melhorada e vai sair todo aquele ressecamento que o shampoo sozinho deixa no fio, tá? Então não se preocupem com isso. Se a linha recomenda que use assim, com certeza, porque não vai fazer mal pro cabelo. Então agora nós vamos pra parte 4, que é, finalmente passe a piastra, que é a chapinha, tá gente, piastra e chapinha, em mechas largas duas ou três vezes para selar as cutículas. Uma vez que o passo da piastra for finalizado, o tratamento está completo, você pode repetir o tratamento quantas vezes você quiser. Então por isso também que tu não pode aplicar máscara e nem condicionador, porque tu tem que deixar o teu cabelo com as cutículas abertas, entre aspas, pra ele poder absorver o produto e aí a chapinha vai selar isso, tá? Então eu vou usar a minha chapinha da Chi. Eu já tenho um vídeo, resenha com ela, onde eu mostro como enrolar o cabelo com a chapinha e falo pra vocês o que eu acho sobre ela. Então eu vou deixar no bloco de informações caso alguém queira ver e tenha mais curiosidade sobre ela, tá? Então eu vou pegar uma mecha larga, vou pegar desde a raiz e ali manda passar umas três vezes. Eu passo um pouco mais, tá gente? Mas aí eu tô falando pra vocês como eu faço, tu vai achar a maneira que é melhor pra ti. Eu passo, sei lá, umas seis, sete vezes, só que eu passo rápido, eu não deixo a chapinha parada na mecha pra não queimar meu cabelo, tá? Passei naquela ali, vou pegar outra mechinha aqui. É assim, nós vamos gravar. Para a hora, espaço a moto, cachorro lá, dirigir, dirigir, alienígenas invadidas em planetas, a flor ainda casa com o professor Girafales. Tudo acontece. Aí eu vou pegar outra mecha, tá? Vou continuar passando e eu não vou mostrar esse processo pra vocês porque é muito simples, não tem segredo, tu divide o teu cabelo em mais partes se tu tiver muito cabelo, dividir só em duas porque as mechas não precisam ser muito finas, tá? Então eu vou terminar aqui e depois eu volto pra vocês verem o resultado, como é que fica e tudo mais. Bom, gente, então eu terminei a chapinha, né? Fiz a chapinha em todo o meu cabelo, como vocês podem ver, o meu cabelo ele tá com um brilho, assim, muito, muito intenso, ó. Ele realmente tá muito brilhante, tá? E a única coisa que eu apliquei no cabelo foi o Morte Súbita, eu não apliquei mais nada, nem finalizador, nem nada. Bom, então essa já é a segunda vez que eu tô usando o Morte Súbita, tá? Eu achei o efeito tão maravilhosamente surpreendente como quando eu usei da primeira vez. Quanto à proposta da marca, que diz reparação total em apenas uma aplicação, é claro que não é bem assim que funciona, né, gente? Eu acho que é um tratamento bem progressivo, tu tem que ir usando pra te ver realmente a reparação do teu cabelo. E é claro que ele sozinho não vai conseguir reparar o teu cabelo por completo. Por mais que ele tenha uma forma bem rica, como eu falei pra vocês no início do vídeo, como tá lá no blog, o cabelo precisa de várias outras coisas. A alimentação é fundamental, beber muita água é fundamental, cuidar do cabelo é fundamental, evitar ferramentas de calor como secador, chapinha, evitar danificar o cabelo o máximo possível. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vai realmente reparar o teu cabelo. Agora, o que eu achei é que ele realmente funciona muito bem, ele deixa o cabelo com um efeito muito bonito, gente. Muito brilhante, muito macio. A única coisa é que quando tu tá com o produto no cabelo, aqui tem produto, né? O cabelo não tá limpo. Então, meu cabelo, ele enosa com facilidade, tá? Mas isso não é um ponto ruim porque o nosso fio, ele tá com produto envolvendo ele, então isso causa um engrossamento desse fio, que causa com que o embaraçamento ocorra com maior facilidade, tá? Mas não é nada assim que eu fico com um nó na cabeça, assim, não é nada disso, tá? O cabelo, ele fica mais encorpado quando a gente aplica o produto, tu sente que o teu fio tá realmente com produto, tu sente o teu fio mais grossinho, tá? Agora, já depois do enxágue, eu não noto que o cabelo fique mais grosso, nem nada desse tipo, tá? Eu gosto de deixar o meu cabelo por 48 horas, aproximadamente. Então, se eu fiz hoje, hoje é terça-feira, quinta-feira, eu vou lavar meu cabelo de lavar com shampoo, com condicionador, ou se eu quiser aplicar uma máscara, normal, tá? O processo de lavagem é normal. Finalizando a chapinha, tu finalizou o tratamento e aí tu pode seguir com a tua rotina capilar normalmente. Aí, depois que eu lavo o meu cabelo, eu noto que o meu cabelo, ele tá realmente mais bonito, sabe? Assim, não é nada específico, tipo, ai, meu cabelo tá mais grosso, meu cabelo tá com menos ponta dupla, meu cabelo tá mais hidratado. É um misto de várias coisas que deixa o meu cabelo mais bonito, é isso que eu percebo quando eu enxago ele, tá? Como eu só usei duas vezes, eu não sei dizer pra vocês quanto eu uso a longo prazo ainda, mas provavelmente eu vou comentar com vocês nos próximos vídeos de favoritos. Então, sempre fiquem de olho nos vídeos de favoritos, porque é neles que eu vou comentando sobre os produtos que eu tô usando, porque muitas vezes eu não, não, eu faço a resenha de um produto e como eu tenho muito produto pra resenhar pra vocês, eu não falo mais sobre aquele produto, porque eu já falei, já resenhei. Então, é nos vídeos de favoritos que eu vou comentando o que eu tô usando, se eu vou até usar produto que eu já resenhei, o resultado que tá me dando, enfim. Mas o que eu posso dizer pra vocês com 100% de segurança é que eu realmente amei esse produto, tá? Ele é um produto muito completo, ele tem uma fórmula extraordinária. Eu não sei dizer pra vocês o que que esse produto é, porque ele tem bastante óleo, ele tem proteína, ele tem ingredientes hidratantes, então ele é um produto realmente bem misto, tá? Mas pelo que eu tô vendo rapidamente aqui, ele seria um produto de característica mais nutritiva, porque ele tem bastante óleo na fórmula, tá? E são os primeiros ingredientes da mesma. Mas eu vou analisar tudo bem direitinho e aí lá no blog eu vou confirmar isso pra vocês, tá? Mas a princípio, pelo que eu tô vendo aqui, ele é bem misto, mas se tivesse que escolher uma fase pra ele seria nutritivo. se aplicar, todo mundo pode usar e realmente a Lola Cosméticos tá de parabéns, realmente uma proposta muito inovadora e eu super aprovei meu cabelo também pelo brilho que vocês tão vendo. Mas então é isso, gente. Não deixem de passar lá no blog, comentem bastante aqui embaixo o que vocês acharam, eu sempre gosto de saber o que vocês pensam, comentem se vocês já testaram o produto, enfim, tá bom? Se vocês gostaram dessa resenha de produto nacional pra cabelo, cliquem bastante em gostei aqui pra mim que eu vou procurar trazer sempre que possível um produto bem legal pra falar aqui pra vocês, tá certo? Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau, gente!